O Brasil registrou o maior patamar de dívidas com cartão de crédito em oito anos. A perda de poder de compra junto à inflação elevada é um dos fatores para o aumento da inadimplência. De acordo com o Banco Central, o rotativo, empregado, quando o consumidor não consegue efetuar o pagamento total da fatura do cartão, registrou R$ 159,3 bilhões em novos empréstimos nos seis primeiros meses do ano, em maior nível para o período desde 2014. Luane Barros e Xavier, estudante de políticas públicas, não é a única que viu as dívidas do cartão se tornarem uma bola de neve, com gastos básicos do dia a dia. Eu basicamente uso o meu cartão de crédito para ir no supermercado e foi na compra do gás que eu fiquei com uma dívida muito grande. O economista e educador financeiro Francisco Rodrigues comenta que em épocas como essa não existe mágica nem milagres. A solução é uma reeducação financeira e uma avaliação nos gastos diários. Priorizar o atacarejo, pesquisar, se possível substituir alguns itens e comprar produtos e não marcas. Dá preferência aos dias em que as verduras estão mais em conta. Priorizar e comprar produtos da estação, sempre ir com uma lista definida. Quando se fala em negociação, Francisco Rodrigues pontua a necessidade de uma faxina financeira nos gastos mensais, antes de qualquer acordo. Pontuar as contas obrigatórias. Alimentação, em primeiro lugar, a moradia, a água, a questão da energia, ao mesmo tempo transportes. Eu preciso entender que essas são as contas obrigatórias. Verificar a renda mensal e saber qual é o percentual que eu consigo economizar. Segundo o economista, mais de 80% dos brasileiros endividados estão em débito com o cartão de crédito. Quanto ao perfil de pessoas com nome negativo, a maior parcela é composta por jovens de 25 a 35 anos, com renda de um a dois salários mínimos e gasto médio de R$ 3 mil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Júlia Fernandes. Agência Rádio Web. Agência Rádio Web.